Fala, Fala, galera. Tudo bem? Geografia na área, geografia essa aqui. Trabalhamos em um assunto muito bacana, muito gostoso, né? Mas é preocupante, né, Joinho? Preocupante, é. Delicado. É delicado porque está falando sobre trabalho escravo. Trabalho escravo esse que a gente falou um pouco o contexto histórico, mas também colocamos a realidade do que está acontecendo no território brasileiro. E gostoso no sentido de o aluno entender que é um assunto fácil de entender. E que existe e que não requer uma, tipo assim, aquelas aulas mais complexas que a gente tem que explicar. São coisas que são fatos. Exato, são fatos. E que, de repente, ele pode ter presenciado algo aí no lugar que você esteja, né? Verdade. Se você já presenciou isso ou sabe que acontece aí na área que vocês estão, denuncie, porque isso é crime, tá? E existem órgãos competentes para fiscalizar, para punir essas pessoas que praticam essas ações. Beleza, vamos lá no quadro, meu diretor. Já começou o nosso resumão. Aula 7.2, Trabalho no Brasil. Nós falamos sobre a questão da população economicamente ativa e que ela está, olha só, no Brasil, vamos rabiscar aqui, né? No Brasil, essa população economicamente ativa está no setor informal. Setor informal, esse, galera, que é importante saber que quando a gente fala de setor informal são aquelas pessoas que ainda não têm carteira assinada ou que não têm carteira assinada, que não recolhem seus impostos, que são obrigações para que lá no futuro, quando você necessite do Estado, do governo, que vai se aposentar, você tenha recolhido esses valores dos anos trabalhados seus. Isso. Então, a pessoa no setor informal, que não tem a carteira assinada, então ela não está na formalidade. Isso significa dizer que essas pessoas, no futuro, como você falou, Carlinhos, vai ter problema seríssimo, não vão conseguir se aposentar. Certo. Outro detalhe importante é que o número de trabalhadores informais, ele bateu um recorde de 39 milhões somente em 2022. É um número muito elevado, se você comparar a população do Brasil. Quer dizer que quase 40 milhões de pessoas estão na informalidade, trabalhando sem carteira assinada, sem recolher seus impostos, porque é importante, como nós já salientamos aqui, para a sua aposentadoria. E observa o interessante que essa informalidade, ela também gera alguns problemas, porque essa pessoa depende muito da questão de vendas, porque a informalidade traz fluxos. E esses fluxos, eles são variáveis, conforme a questão econômica do país, no caso do Brasil, que nós estamos falando. Então, isso é interessante. Essa informalidade causa alguns problemas para essas pessoas que estão nesse setor. Nós trouxemos também o gráfico de pessoas que estão ou que possuem carteira assinada e sem carteira. Você observa a evolução nos anos de 2012 até 2020. Pessoas com carteira assinada em 2012 estavam com 34 milhões, depois veio aumentando para 35, 36, caiu em 2015, caiu em 2016, caiu em 2017, caiu em 2018, 19 deu uma melhorada e 2020 caiu novamente. Então, isso aí é preocupante, porque você observa que essa variação entre 2, 3 milhões de pessoas que caíram ou saíram do carteira assinada, elas foram para o outro setor, que é o chamado setor informal, que é as pessoas que não possuem carteira assinada, ou o chamado de sem carteira. E você observa que isso também teve uma variação, de 11 milhões em 2012 para quase 9 milhões. Então, ou seja, essa variação de pessoas com carteira assinada e sem carteira. E essa é uma fonte que o IBGE trouxe para todos nós. Contribui ainda para esse fato a automação e a robotização, que a gente falou, que vai gerar também o desemprego. Inclusive, falamos que o professor Carlinhos deu aí o recado, os alunos são jovens, Carlinhos, são muito jovens nossos alunos. Mas a recomendação que você fez é uma recomendação muito importante. Alguns deles já estão trabalhando. Vamos aqui, chega aí, meu diretor. Então, alguns deles já estão trabalhando. Mas, mas, muitos deles não estão. Tanto para os que estão trabalhando e que não estão trabalhando, aquela sua recomendação é uma recomendação ímpar. Tem que se qualificar. Desde agora, coloque isso na cabeça. Eu tenho que me tornar cada vez melhor nesse mundo profissional que eu vou entrar. cada vez melhorando, cada vez mais se aperfeiçoando. Porque o mercado de trabalho está, sim, está exigindo muito. É isso, Carlinhos? Exatamente. Inclusive, o governo do estado de Rondônia, com parceiros da, como é o caso do SEBRAE, ele realiza cursos profissionalizantes. Cursos que vai qualificar essas pessoas para serem inseridas, ou os nossos alunos, para serem inseridos no mercado de trabalho. Então, você observa aí que o IDEP, que é um órgão ligado ao governo do estado de Rondônia, nós temos outros órgãos, como é o caso do SENAI, que é importante nesse cenário de qualificação profissional dos jovens, que são os primeiros aqui a entrarem no mercado de trabalho. Esses precisam ter uma boa, vamos dizer, um bom currículo, né, Jorge? E já aproveitando essa oportunidade, Carlinhos, é recomendar ao aluno nosso da mediação que procure sempre ter notas altíssimas, em todas as disciplinas. É um dos critérios para se conseguir um estágio. Exatamente. Muitos lugares, muitas instituições, órgãos, governo, empresa mesmo privada, vão pelo boletim do aluno. Exatamente. E aí, mas escolher, acho que tem a maior nota. Inclusive, nesse processo, como nós estamos falando para o nosso aluno do terceiro ano, tem a questão do jovem aprendiz. Então, você já começa a ser inserido no mercado de trabalho através do jovem aprendiz e, posteriormente, quem sabe, essa empresa lhe contrate para ser um funcionário permanente do seu hall de empregados, né? Beleza. Vamos lá no quadro, meu amigo diretor, vamos lá. Então, também aumenta o desemprego, a recessão econômica, né? Porque, quando tem a recessão econômica, a primeira coisa que faz é demitir. Demitir, né? Pandemia, a gente teve pandemia, o Carlinhos também falou da pandemia, também é um... Um fator que colaborou para o desemprego, né? Inclusive, muitas pessoas perderam seus empregos nesse período. Também houve as adaptações de trabalho, né? Nós citamos o exemplo dos home offices, né? Tem algumas empresas utilizando esse sistema. Então, aí, ó, taxa de desemprego no Brasil em 2022, quase 10%, que 10% é muita gente, muitos desempregados. 10,6 milhões de desempregados com pessoas de mais de 14 anos ou mais. E o trabalho escravo, também a gente falou que é um trabalho que é inadequado, é crime, né? Não podemos esquecer que trabalho escravo é crime, ok? E a gente colocou esse gráfico para vocês perceberem que, ao longo do tempo, está decaindo. Isso é preocupante, porque essas ações devem ser permanentes também, né, Carlinhos? Na realidade, nem deveria existir esse tipo de situação, porque, como nós somos um país livre e que nós temos legislação para isso, tanto que é que o trabalho escravo deixou de existir lá no período da escravidão negra. Hoje nós já temos a escravidão branca, amarela, independente da cor, a financeira, a escravidão financeira. Então, tudo isso não deveria existir, mas, infelizmente, em algumas áreas, em algumas regiões do país, isso ocorre. E aí a gente falou para vocês, ó, que a agricultura ainda é responsável por maior parte dessa parcela da pizza. Então, vocês aí, alunos, muitos podem conhecer esse tipo de situação e fiquem sabendo que isso não é legal. Aí, ó, quem cria animais, construção civil, os madeireiros, as carvoarias citadas pelo Carlinhos, a mineração, entre outros. Então, ainda é uma situação que precisa ser muito fiscalizada, porque ainda existe, é muito presente na nossa vida cotidiana no Brasil. Perfeito. Também falamos sobre a questão do trabalho infantil no Brasil. Trabalho infantil que é uma causa, que é uma situação que ocorre constantemente entre o número de crianças e adolescentes que trabalham ou trabalham de forma ilegal e chega em torno de 16,8%. varia, né, entre 16,8%, até 16,8%. Então, isso é preocupante também. E o rendimento por sexo, a gente falou que a mulher entra no mercado de trabalho e, obviamente, há muito o que se conquistar em relação à sociedade brasileira em entender que homens e mulheres são iguais, como diz a nossa Constituição. Exatamente. Mas, na prática, na hora de empregar... Eu até citei a questão do que, às vezes, uma mulher que está competindo com um homem em determinado emprego, tendo a mesma qualificação, ela tem de ganhar um pouco menos, né? Pois é. Não se aplica a nós, né, servidores públicos, né? Porque o servidor público... Há uma paridade. Há uma paridade porque o próprio Estado obedece à lei nesse sentido. Perfeito. Você tem uma atividade aí, vamos tomar um cafezinho, um suquinho, né, um suco, né, Jorge? Suco de cupuaçu. É, suco de cupuaçu. Hoje a nossa japa não está. É, estou com saudade da minha querida japa, né? Mas, tomem seu suco, tomem seu café, daqui a pouco nós voltamos para a correção. Tchau. Fala, galerinha esperta! E aí, fizeram as atividades de boa, tudo tranquilão, suave na nave, claro, devagar e sempre, ok? Sem pressa, não é isso? Exatamente. Na tranquilidade, esqueça a ansiedade. Exatamente. Então, por que tu acha que eles acertaram tudo, Carlinhos? Gabaritaram, Jorge. A aluna do terceiro ano já está, vamos dizer assim, maceteado com a geografia da mediação tecnológica. Fechou. Vamos lá no quadro, meu diretor? Questão número 1. A respeito das implicações que envolvem o trabalho infantil, avalie as proposições a seguir. Afirmação número 1 ou proposição número 1. O trabalho na infância impossibilita o convívio com outras crianças e o desenvolvimento de atividades próprias da idade, como brincar e estudar, comprometendo assim o seu desenvolvimento social e educacional. Afirmativa ou proposição número 2. Crianças que trabalham ficam suscetíveis a acidentes, lesões e doenças. Proposição número 3. A evasão escolar é, em muitos casos, provocada pelo ingresso de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Desses precoces trabalhadores, poucos retornam para a escola, comprometendo também a sua evolução profissional. Proposição 4. A criança que começa a trabalhar cedo atinge uma maturidade e estabilidade emocional ou emocionais que perdurarão por toda a vida, pois começam desde cedo a compreender sua responsabilidade no mundo e o papel que deve desempenhar na sociedade. Assinale a alternativa correta, ou seja, você iria analisar e marcar qual era a falsa e qual é a verdadeira. Galerinha. Beleza, então vamos lá na 1. O trabalho na infância impossibilita o convívio, é verdade, com as outras crianças, porque ele vai estar trabalhando. Exatamente. Não é isso? Deixa de praticar as atividades de criança. Isso, das atividades próprias da idade. Isso está certo. Brincar, estudar, comprometendo assim o seu desenvolvimento social e educacional. Isso está certo. Então, essa é verdadeira. Verdadeira. O aluno esperto já vai lá na alternativa ver qual é esse A1, se tem alguma alternativa e já começa com o verdadeiro. Já cancela a A. Exatamente. Já cancela a C. Então, só tem a B, D e E. Vamos lá agora analisar a letra, a proposição ou letra B, né? Ou a proposição 2. Crianças que trabalham ficam suscetíveis a acidentes, lesões e doenças? Claro que sim, galera. Verdadeiro. Aí, aluno esperto já vai ver. Olha lá. Já elimina a letra E, ó. Só pode ser a B ou a D. Ou a D. Agora, vamos analisar a proposição número 3. A evasão escolar é provocada pelo ingresso de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Se ele tem que trabalhar, ele vai sair da escola, né? Exato. Desses precoces trabalhadores, poucos retornam para a escola. Verdade, porque ele já acostumou a ganhar dinheiro. E aí é um dinheiro que ele, entre aspas, pensa que é fácil, mas vai prejudicar ele durante uma vida inteira. E aí ele vai acostumar com aquele salário pouco, né? Então, esse aqui também está certo. Aí já mata a parada, né? Já matou a questão, porque você tem somente a letra B. Dizendo que é verdadeiro, verdadeiro. E aqui está dizendo que é F. Exatamente. E a última proporção é falsa. Portanto, quem marcou a letra B, parabéns. Vamos ver a criança que começa a trabalhar cedo, atinge a maturidade, estabilidade emocional. Quem cancela isso aqui? O menino está em formação psicológica, inclusive. Exatamente. Portanto, letra B, parabéns. Vamos para a questão 2. No Brasil, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem expressamente... Sem mais delongas, Carlinhos. Nós estamos falando sobre isso. Sem mais delongas. Olha lá, o trabalho do adolescente com mais de 14 anos, não. O trabalho de jovens aprendizes, não. Jovens entre 16 e 18 anos, apenas funções seguras, não. Jovens abaixo de 18 anos de trabalho como jovens aprendizes, não. Olha só, a Constituição proíbe o trabalho infantil. Beleza? Isso estava fácil. Fácil aí, mamão com açúcar. Vamos para a terceira. Uma questão do Enem, onde você tem aí, ó. Leia o texto e analise a figura a seguir. Então, você tem um texto informativo e mais uma figura. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino. Então, nós estamos falando sobre a mulher. A mulher. Em 2000, chegou a 71%. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade, contra 20% dos profissionais masculinos. Então, as mulheres estão se qualificando muito mais do que os homens, Jorginho. Isso aí. Aí tem uma figura. Me parabenizar por um dia é fácil. Quero ver me respeitar nos outros 364. Interessante, né? E essa aí é uma das mulheres mais emblemáticas da história, né? Mary Moron. Mary Moron, exatamente. Tendo em vista o texto, é o implícito no discurso iconográfico. Percebe-se, letra A, as diferenças na valorização da força de trabalho entre os gêneros e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. B, a queda da taxa de fecundidade elevando a renda feminina e os tabus da adequação a padrões de beleza vigente. Letra C, a alteração do perfil das trabalhadoras que se tornam mais velhas, casadas e mães e a participação das mulheres no movimento feminista. D, a classificação do trabalho doméstico contabilizado como atividade econômica e a continuidade de modelos familiares tradicionais. Letra E, as diferenças da jornada de trabalho entre os gêneros e a influência da mídia estabelecendo um padrão de corpo feminino. Certo? Então, vamos lá pela letra E, né? Olha só, o que é que quer na questão, né? Entendeu? O que é que o texto quer? Quer que você perceba, olhe para a imagem e está querendo que a mulher seja reconhecida, né? Exatamente. Você tem um texto informativo anterior, né? Isso, tem um texto de texto, exatamente, que dá as informações, né? Isso, olha só, estamos em um quadro crescente de reconhecimento, mas ainda não é o ideal. Não é o ideal. Seria 100%, né? O ideal, né? Exatamente. Isso aí. Então, vamos começar pela letra E. A diferença de jornada de trabalho entre os gêneros é a influência da mídia estabelecendo um padrão de corpo feminino. Não, não tem nada a ver isso aí, porque a questão é de capacidade intelectual, é o reconhecimento profissional, entendeu? Então, essa aqui não vai ser. Olha só. D. A classificação do trabalho doméstico contabilizado como atividade econômica e a continuidade de modelos tradicionais. Não, muito pelo contrário. Os modelos de família hoje estão, inclusive, se modificando. Inclusive, a gente falou isso na aula, falando que hoje a mulher exerce a cabeça da família, né? Isso, o chefe de família. O chefe da família. Alteração do perfil das trabalhadoras que se tornam mais velhas, casadas e mães e a participação das mulheres no movimento feminista. Não, tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver com o assunto solicitado. A queda da taxa de fecundidade, isso tem a ver, né? Sim. Elevada a renda feminina, aí, já morreu aqui, ó. Elevando a renda feminina. Só o início dela está correto. Porque com a entrada na mulher no mercado de trabalho, a tendência é que tenha menos filhos ou não ter filhos, né? Exatamente. Então, vamos lá. A questão certa vai ser a letra A. As diferenças na valorização da força de trabalho entre os gêneros masculino e feminino, né? A aplicação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento. É isso que a mulher quer. Com a letra A, parabéns. Questão número 4. Leio o fragmento de notícia abaixo. As mulheres continuaram a receber salários menores do que os homens em 2014. A diferença, no entanto, diminuiu, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, conhecido como PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. No ano de 2014, elas receberam 74,5% da renda dos homens e em 2013 foi de 73,5%. A notícia revela o quê? A equiparação salarial, se já está falando que tem diferença, não vai ser... Não vai equiparar, né? Não vai equiparar, né? A diferenciação salarial permitida, não, não é permitida. A gente falou que a Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Exatamente. Não é isso? A C, a predominância do trabalho feminino sobre o masculino? Não, o predomínio ainda é masculino. A manutenção das desigualdades de gênero de trabalho? Opa, isso aí parece que é. O distanciamento crescente da diferença salarial entre... Não é o distanciamento crescente. Não é uma coisa crescente, porque está aumentando, né? Está se aproximando, ainda não é o ideal. Isso aqui, quiseram derrubar nosso aluno, mas não conseguiram, ok? Então, é a manutenção, continua tendo essa desigualdade entre o gênero masculino e feminino em relação ao trabalho, beleza? Questão 5. Observe o texto abaixo sobre o emprego e o desemprego no Brasil. O desemprego fica em 8,5% em abril e atinge 9,1 milhões de pessoas. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 8,5% no trimestre encerrado em abril de 2023, ou bem recente. A desocupação dos brasileiros havia sido de 8,4% no trimestre anterior, que era novembro, dezembro e janeiro, em números absolutos a 9,1 milhões de desempregados no país. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. A taxa de desocupação caiu 2 pontos percentuais em comparação com o mesmo trimestre imóvel de 2022, quando era de 10,5%. A população ocupada foi de 98 milhões de pessoas no trimestre encerrado em abril. Considerando o texto acima, bem como os outros aspectos relacionados com a realidade do emprego e desemprego no Brasil, julgue as afirmações a seguir. 1. A população desempregada no Brasil supera os números da população empregada? Está errado isso. Está errado, galera. Ainda tem mais gente empregada. Exatamente. 2. O aluno esperto já vai olhar na alternativa, né? Se a 1 já aparece na letra A, ele risca. Risca a B. E risca a E. Só pode ser a B e a C. Só pode ser a B e a C. O desemprego e o trabalho informal são dois problemas que atingem grande parte da população. E a afirmação 3, considera-se como população economicamente ativa todos os desempregados. Ah, caramba. Aqui a gente forçou a barra, hein? Forçou, hein? Forçou uma barra. Então, obviamente, vai ser só a 2 que está correta. Beleza, queridos alunos? É isso aí. É isso, Jorginho. Uma aula bacana, tranquilona, de boa e que temos certeza que todos os alunos aprenderam, anotaram o que tinha que anotar e vai levar isso para a prova deles. Exatamente. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.